Pra cima! A orquestra toca chamando toda a nação do meu Brasil pra ver Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Duda no frevo ao seu Antônio Nóbrega Rios de passos, chuvas de sombrinhas O coco de céu, uma ciranda de linha O passo da ima, a cobra passar O frevo fervendo ao sol do meio-dia Quarenta graus de vassourinhas Ai que calor, ai que calor, ai que calor A terra vai tremer quando o galo passar Fazendo estremecer o chão da praça Não vai sobrar pedra sobre pedra Quando a orquestra toca chamando toda a nação do meu Brasil pra ver Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Duda no frevo ao seu Antônio Nóbrega Rios de passos, chuvas de sombrinhas O coco de céu, uma ciranda de linha O passo da ima, a cobra passar O frevo fervendo ao sol do meio-dia Quarenta graus de vassourinhas Ai que calor, ai que calor, ai que calor Tomando toda a ima, que é só aqui que tem, que é só aqui que há Ai que calor, ai que calor Ai que calor, ai que calor Oh 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 Legenda Adriana Zanotto